Nós fazemos parte do grupo de oração Novas Sementes, estamos aqui representando todos os grupos de oração da nossa paróquia. Já vai aqui o nosso abraço, o nosso carinho aos nossos irmãos, servos do grupo de oração. E nessa noite nós queremos proclamar a vitória de Deus, porque Jesus ressuscitou. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Ele venceu a morte e nós estamos aqui pra proclamar isso, então eu quero convidar você que está aí na sua casa a mandar as intenções aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Youtube, que a gente vai estar rezando durante essa live com vocês e já colocar no coração de vocês, preparar todo o terreno praquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Preparar todo o terreno daquilo que Deus quer falar conosco. Nós estamos reunidos aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a Ele nós queremos clamar nessa noite. É Ele que nós queremos consagrar todo este grupo de oração, pra que Ele possa nos envolver, nos amar de tal forma com que você vai olhar pra pessoa que está do seu lado e vai dizer pra ela, ó, seja bem-vindo ao grupo de oração dessa noite, com o coração refleto de alegria. Amém? Vamos cantar então a Santíssima Trindade. Fecha, fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Não sei como é que está aí na sua casa, mas nessa hora você vai dizer pras pessoas que estão aí, ó, começou o grupo de oração. E aí você vai falar com ela assim, ó, silencia um pouquinho do seu coração e vem rezar conosco nessa noite, né? Se a televisão tá ligada, desliga a televisão. Se o computador tá ligado, você vai ficar somente agora, na onde você está, nessa mídia social, seja Facebook, YouTube ou Instagram. Mas nessa hora eu quero convidar você a se desligar daquilo que está à sua moto. Porque às vezes, mesmo em casa, né, na facilidade que a gente tem de ficar no celular, a gente fica uma hora no Facebook, eu tô no Instagram e eu tô no YouTube, porque é assim que eu fico. Então nessa hora eu quero convidar você a fechar agora, nessa mídia social que você está, a fechar os seus olhos e a aclamar a Santíssima Entridade sobre você. Vamos cantar juntos em nome do Pai. Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Amém Mais uma vez em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Filho 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 Amém 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 Derrama sobre nós Derrama sobre nós Benção sobre benção, benção sobre benção Manifesta o Teu poder, manifesta o Teu poder aqui Oh, 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 derrama sobre nós Benção sobre benção Oh, Trindade Oh, Trindade Oh, Trindade Santa de Arneu Glória a Ti, Senhor Bendito seja o nosso Deus Traz uma paixão grande de cantar a Santíssima Trindade Nessa hora E entender que tudo está nos planos do Pai Inclusive esse tempo novo que nós estamos vivendo, não é verdade? Nós estamos vivendo um tempo novo pela ação do Espírito Santo de Deus E eu quero nessa hora convidar você a se alegrar com todo o seu esforço Porque eu sei que muitas pessoas estão preocupadas, angustiadas Mas nessa hora eu quero convidar você a se alegrar porque Jesus ressuscitou Aleluia O Senhor está vivo, Ele está no meio de nós O sepulcro está vazio O Senhor ressuscitou e Ele ressurgiu E é com grande alegria que eu quero convidar você Nós iremos cantar agora Ressuscitou Desculpa, Lise Ressuscitou e eu quero convidar você nas palmas A alegria do seu coração vai cantar com você Celebrai a Cristo Celebrai a Cristo Celebrai Celebrai a Cristo Celebrai Celebrai a Cristo Celebrai 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 a Cristo Celebrai 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 a Cristo 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 Lembrei de uma coisa Se nós tivéssemos um grupo de geração Essa hora nós provavelmente Iríamos chamar duas pessoas para dançar Então olha só Não quero Não tem como convidar ninguém para dançar Não tem como Mas você que está na sua casa pode chamar alguém para dançar Então se tem crianças aí Chama as crianças agora Para onde você está sentado Vamos cantar conosco Vamos dançar conosco Vamos nos alegrar Porque Jesus se tornou Vamos domar Celebrai Celebrai a Cristo Celebrai Celebrai a Cristo Celebrai Celebrai a Cristo Celebrai Celebrai a Cristo Celebrai Ressuscitou 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 Que Ele vive Para sempre Cellebrai a Cristo Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Ressuscitou o meu Senhor Glória a Deus, bendito seja o nosso Senhor Nós queremos agora Rezar pelas intenções de nossa professoração, né? Então assim, trazer no seu coração agora Essa alegria do ressuscitado Aquilo que você precisa receber o Senhor Nosso grupo de oração só acontece porque nós precisamos de oração, não é verdade? Então se a gente precisa de oração, meus amados Nós queremos pedir agora E tem algumas intenções aqui E a gente queria rezar A Suzana Márcia pede pela saúde do mundo E por toda a sua família Queremos mandar um grande abraço para o nosso querido Padre Marcos Que está nos acompanhando lá no Rio de Janeiro Padre, que saudade Traz o nosso coração Narni Gomes, Reginaldo Santana, Juscelia do Nascimento Lia da Ajuda, Neusa Mendes, Tainá Rodrigues Letícia de Oliveira, Rosário Souza, Ruth Casote Dona Ana Sanders, Priscila, Tereza Favra, Alana Aguizasque, Sônia Xavier E Lucas Orleixo também Pede oração porque hoje nasceu José, seu filho Neto de Dona Ana Seja bem-vindo, José Deus te abençoe Então, amados, nessa hora nós queremos convidar você A do jeito que você está Colocando as intenções no seu coração A respirar fundo Nesta hora Nós queremos entregar a Deus o nosso louvor A nossa gratidão Dizendo que Ele é o centro Da nossa história Do nosso dia Do meu querer Do seu querer Muitas vezes a gente canta as músicas Que são inspiradas a profetas do Senhor E de repente a gente percebe Que a letra é muito mais profunda Do que a gente imagina Quando a gente canta Tu és o centro, o Senhor da minha vida A gente está colocando o lugar Que é Dele O lugar que é do Senhor O Senhor é o centro Permanecerá sendo o centro Então, nessa hora Quero convidar você a louvar o Senhor Porque Ele tem sido o centro da sua casa Porque Ele tem sido o centro da sua família Porque é o Senhor Quem dá a última palavra da sua vida Todos os seus pensamentos As suas preocupações São vãs Porque quem tem que dar A última palavra é o Senhor Então eu convido você a dizer Senhor, eu confio em Ti Eu quero te louvar, Jesus Nesta noite Porque o Senhor Porque o Senhor Visita as nossas famílias Porque o Senhor Visita o nosso lar Porque o Senhor Tem cuidado de nós Nesses dias Então Como o Senhor Tem cuidado de nós Em especial Nós queremos te louvar Senhor Por nossa cidade Pelas cidades aqui Vizinhas Queremos te louvar Senhor Porque pela graça de Deus Nós podemos sentir as Tuas mãos poderosas Sobre a nossa cidade Queremos te louvar, Senhor Porque nós podemos sentir as Tuas mãos poderosas Sobre as nossas famílias Porque o Senhor tem nos sustentado na fé Nós queremos te louvar, Jesus E você na sua casa Você vai dizendo Senhor, eu te louvo Eu te agradeço Bem-te desejo, Senhor Pelo pão de cada dia Porque o Senhor Não tem deixado faltar Porque o Senhor Tem providenciado O nosso pão O nosso alimento Porque o Senhor Tem olhado com Carinho Pelas nossas necessidades O Senhor tem entrado com providência Essa é a palavra que o Senhor luta Porque o Senhor tem entrado com providência Nas nossas famílias Eu quero louvar o Senhor nessa hora Por todas as empresas Por todos os empresários E empreendedores Pequenos, grandes Senhor Jesus Que tem lutado, meu Deus Para não sair da linha Não sair do eixo Das suas preocupações Quantas pessoas, Senhor Que tem se preocupado Com o dia de amanhã, Jesus Eu quero te louvar, Senhor Por cada uma dessas pessoas Que o Senhor está visitando Se você conhece uma pessoa Nessa situação Vá trazendo no seu coração Vá dizendo o nome dela Vá apresentando essas pessoas a Deus Se é o seu patrão Se é a sua patroa Se é a pessoa que te garante A sua renda mensal Se é essa pessoa que te garante O sustento da sua casa Reze por ela agora, amados Que a sua oração Atinga o coração de Deus Por essas pessoas Nós queremos rezar, Senhor E te louvar Porque em todas as coisas Tu és o centro da nossa vida, Jesus Porque o Senhor tem cuidado De todas as coisas E alcançado todas as coisas Vamos cantar juntos Quero te louvar, Jesus E engrandecer Quero te louvar E engrandecer E proclamar E proclamar tuas vitórias em mim Ser o todo o teu É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Tu és o centro da minha alegria É a razão da minha alegria É a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro Quero que sejas o centro Tu és o centro Tu és o centro Da minha vida É a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro Senhor Da minha vida Tu és o centro Da minha vida Tu és o centro Tu és o centro Da minha família Da minha família Tu és o centro Tu és o centro Tu és o centro Da minha família O Senhor está nesta hora colocando No meu coração muitas pessoas Que estão trazendo isso no meu coração Que estão trazendo no seu coração agora O que é viver em família O que é estar em família Muitas pessoas aqui rezam Por esse sentimento mesmo Glória a Deus Janete Grifo pede por sua família Grifo de Paula José Fina Buzelli pede por sua família Neuza Nendes pede por toda sua família Pela saúde de sua irmã Pela saúde de sua irmã Eunice Reginaldo reza por toda sua família Cristina Santos De estar nos acompanhando De estar nos acompanhando Louvando de sua casa Bendito beijo Aliês de nascimento Reza pela confiança no Senhor Volta aí Ô irmão Saudades Glória a Deus Deus te alcance E aí Você e sua família Linda Enormeira Marliviana Marliviana Charlene Guedes Saudades amadas Estão em oração conosco Lucimar Azevedo Pede a Deus Para derramar bênção Sobre nós Amém Maiara Reza conosco Pelas empresas que estão fechadas E por aquelas que estão precisando trabalhar É verdade Nós rezamos Sonia Xavier Reza por suas irmãs Profissionais de saúde Nós aqui também queremos rezar Por todos os profissionais de saúde Portanto, por pessoas que precisam sair de suas casas Para trabalharem Nesta hora eu quero Na ousadia Do Espírito Santo de Deus Pedir ao Espírito Santo que Não fique só aqui Porque aqui nós sentimos O Espírito Santo Nesta hora Amém E eu sinto o poder De Deus Aqui no nosso meio E eu glorifico o Senhor De todo o meu coração Mas eu quero pedir Que o Espírito Santo Te visite Nesta hora Que ele possa chegar Até você Que ele possa Atravessar Toda essa distância Física Agora E a Acalmar O seu coração Nós queremos clamar O Espírito Santo De Deus E você Em nome de Jesus Receba Receba O Espírito Santo De Deus Eu não sei Quais são Seus desejos Eu não consigo Chegar a tantos Corações aqui Reunidos Mas o Espírito Santo Consegue O Espírito Santo Pode E é nesse Espírito Santo Agora que eu clamo Que visite Cada uma Das nossas famílias E que ele Visite Especialmente Aquelas pessoas Que estão Sozinhas Em sua casa Quantas pessoas Que moram Sozinhas Quantas pessoas Que estão Sozinhas Não somente Neste momento Mas na sua vida Quantas pessoas O Espírito Santo Tem visitado Agora Quantos idosos Quantos casais De idosos Que o Espírito Santo Tem visitado Agora Quantas pessoas Que são deprimidas Angustiadas Porque o isolamento Social causa Isso também Quantas pessoas Sendo visitadas Agora pelo Espírito Santo Dando sopro De vida Dando vida Plena Dando alegria Amado Amanhã Quando você acorda Aliás Hoje Quando você For dormir Você vai respirar Fundo E vai dizer O Espírito Santo Está comigo Pode entrar Pode entrar Espírito Santo Você não está Só Você não está Só Neste momento Eu quero agora Cantar Esta canção Neste fogo Do Espírito Santo De Deus Que se queime Sobre todos nós Nesta hora Que você sinta Esse calor Agora O Espírito Santo Ele vem de várias formas Pela graça de Deus Para se achegar Até nós Ele toma Vários formatos E em particular Eu gosto muito De um Que é o fogo Que queima Que arde a pele Que é este fogo Do Espírito Santo Que eu quero Clamar sobre você Nesta hora Neste momento Eu quero convidar você A fechar os seus olhos Colocar a mão Sobre o seu coração Às vezes Irmão Nós precisamos Parecer ridículos Para se achegar É Deus Talvez você está aí Na sua casa E as pessoas Estão se movimentando Você está trancado Agora no seu quarto Ajoelhado Porque o Espírito Santo Às vezes Usa do nosso ridículo Para mexer em nós Para mexer As estruturas Então se você Sentir o desejo Agora Você se ajoelha Em nome de Jesus Se você quiser Fechar os seus olhos Colocar a mão Sobre o seu coração E aclamar Esse batismo No Espírito Santo Porque ele vai Chegar até você Aonde você estiver Nós queremos Clamar isso Sarsa que só queima Que não se abala Somos tua igreja Queremos te adorar Vamos cantar isso? Junte a sua voz Com nós E cante conosco Sarsa que só queima Que não se abala Somos tua igreja Temos tua igreja Queremos te adorar Queremos te adorar Neste teu altar Somos sacrifícios Somos sacrifícios Vem nos construir Vem nos construir Vem nos construir Estamos aqui Estamos aqui Foi a tua presença Foi a tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Que nos trouxe aqui, Senhor Oh, não desistiremos Não desistiremos De te perseguir De te perseguir Até te encontrar Até te encontrar Chante da tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo Manda teu fogo Manda teu fogo Manda teu fogo Queimar de novo Queimar de novo Manda teu fogo Manda teu fogo Queimar de novo Queimar de novo Manda teu fogo Manda teu fogo Queimar de novo Queimar de novo Sim, porque nós Não estamos santos Estamos vivendo Uma quarentena E que muitas vezes Tem nos feito Pecar Então o Espírito Santo Nessa hora Está nos queimando Os nossos pecados Queimando as nossas misérias A nossa Proxidão Quantos de nós É melhor Nada do que fazer Preferimos a televisão O notebook A internet Mas não tiramos Um minuto Para rezar O Senhor Nessa hora Está nos visitando Nos capacitando A vida de oração Se o povo de Deus Não se levantar Em oração Eu não sei O que pode acontecer Com isso Deus está mexendo As suas estruturas Agora Deus está trazendo No seu coração Como que está Sua vida pessoal De intimidade Para com ele O Senhor Está te chamando Agora A um novo A um novo Pentecoste Na sua vida Nós queremos Clamar o Espírito Santo De Deus Para que ele nos levante Que ele nos capacite Que ele nos dê A graça De vivermos Uma vida De oração Que ele nos dê A graça De vivermos Uma vida De partismo Perem Constante Todos os dias Porque o Espírito Santo Eu preciso Todos os dias Todos os dias Amados Tem uma coisa Que eu sou fascinada No Espírito Santo De Deus E eu trago isso Para a minha vida O ser humano Precisa tomar banho Porque se ele Não tomar banho Ele fede Então o Espírito Santo É como Essa necessidade Que a gente tem De tomar banho Nós seres humanos Somos sujos A realidade é essa Esse vírus Ele está Se propagando Por causa De um contato Né Rotícola Saliva Que sai do nosso corpo Impuro E contamina o outro Então por isso Esse isolamento social Por isso Esse distanciamento social É claro Há questões Né Didáticas Que precisam ser Trabalhadas Sim existe Mas o Espírito Santo Nessa hora Nessa noite Nesse dia 15 de abril Ele vem dizer Pra mim E pra você Que nós precisamos Tomar banho Todos os dias Do Espírito Santo Todos os dias Porque se não A gente corre um sério risco Se eu e você Não nos alimentarmos Do Espírito Santo Todos os dias É todos os dias Assim como eu Coloquei pra vocês Essa questão De não tomar banho O ser humano Ele precisa de desodorante Ele precisa Lavar o cabelo Ele precisa De perfume Ele precisa De creme Ele precisa De sabão Pra tomar banho Ele precisa De sabonete Ele precisa Nós precisamos De tudo isso Pra ficarmos Apresentáveis Não é assim? E o Espírito Santo Nessa noite Vem trazer Pra nós Este mesmo sentimento Todas as vezes Que você estiver Indo pro seu banheiro Tomar seu banho Que você se lembre Que nessa hora Você precisa Do Espírito Santo De Deus Porque é uma Necessidade física O Espírito Santo De Deus Hoje Nesse tempo É Como Qual palavra Eu diria pra vocês Nesse sentimento Do meu coração Mas é É inevitável Se nós Não clamarmos O Espírito Santo De Deus Nessa hora Nesse tempo Nós iremos Perecer Amados Isso é gravíssimo Isso é muito sério Quero convidar você A pegar sua palavra Comigo Isaías 61 E é uma palavra Assim que É muito linda É uma palavra De confiança E eu buscava Essa palavra No meu coração Uma palavra De restauração De ânimo De alegria E o Senhor Me deu essa palavra Através de um irmão Eu quero louvar a Deus Porque ela vai dizer Sim Isaías 61 No capítulo No versículo 1 A boa nova O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Repouso sobre mim Porque o Senhor Consagrou-me Pela unção Enviou-me a levar A dar-lhes um diadema Em vez de cinzas O óleo da alegria Em vez de vestidos de luto Cânticos de glória Em lugar de desespero Então chamarão As asinheiras Da justiça Plantadas pelo Senhor Para a sua glória A essas palavras Agora eu quero trazer Conforto ao teu coração E trazer ânimo Porque a palavra vai dizer Que o Espírito Santo Repousa sobre mim Então respira fundo Aí aonde você estiver Dá aquela respirada E sinta O Espírito Santo de Deus Pulsando sobre você Porque o Senhor Nos consagrou Pela unção Nós somos ungidos Pelo Senhor E porque Ele dá A mim e a você O combate na oração Porque há muitas pessoas Que não conhecem Deus Que já ouviram Não falar de Deus Mas que se esqueceram E preferiram se isolar Que por um motivo ou outro Decidiu-se De se afastar De Deus E essas pessoas O Senhor vai dizer Que são humildes A boa nova Que eu e você Recebemos nessa hora Nós precisamos levar Principalmente Para os nossos Que estão na nossa casa Na nossa família A curar os corações Oridos Eu quero nessa hora Trazer a menção Do que eu tenho vivido Nós não podemos Ir a Santa Missa Por obediência A igreja E é muito difícil Você ficar Sem Jesus Meu carinho É uma dor enorme E quando você Está ali Diante dele Através da tela Da televisão Do celular Do computador E você Traz no seu coração Assim Quantas vezes Eu estava ali Para te receber Jesus Quantas vezes Eu te recebi Jesus Porque era mais um domingo Porque era minha obrigação Estar na missa Quantas vezes Senhor Eu te recebi Sem lavar As minhas mãos Existe uma pregadora Que dizia assim Que comungar Sem confessar É colocar Jesus Em pratos sujos E no dia Que eu ouvi isso Eu tomei a decisão De que eu só Só me achegaria Perto de Deus Se tivesse banhada Na misericórdia dele E hoje O que nós estamos Vivendo Para nós Nós Que temos A experiência Da Eucaristia Que vamos Para a missa Como pessoas Derrotadas E saímos Ali da missa Vitoriosos É uma falta Muito grande Mas aí O Senhor Colocava no meu coração Assim Que Quantas pessoas Estão sendo Alcançadas Através Dos ministérios De comunicação Na nossa realidade Aqui da PASCOM Quantas pessoas O Senhor Está alcançando Nesse tempo Amado Quantas pessoas Estão voltando Para a realidade De que Deus É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus Ninguém pode dizer Que isso foi Da vontade Do Senhor A gente pode dizer Que isso foi Permissão de Deus E é a permissão De Deus Porque nada Acontece Sem ser permissão Está te alcançando Mas o que aconteceu De diferente Com a Edma O que que A Edma mudou O que que Alice mudou Nesse tempo O que que você Que está aí Na sua casa Mudou O que que te fez Crescer Diante de Deus Que isso foi